Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma make em tons de verde, tá? É uma make bem legal, bem colorida, colorida que eu digo assim, não mistura de cores, mas uma cor bem chamativa E ela você pode usar tanto de dia quanto a noite, se você quiser botar um pouquinho mais de preto assim no canto Pra dar mais profundidade ou pra deixar sua maquiagem mais com cara de noite Pode colocar, fiquem à vontade, tá? Essa aqui é só uma ideia pra vocês Mas é uma maquiagem que fica muito bonita, combina com praticamente todas as cores de olhos e tons de pele Então se você quer aprender a fazer essa maquiagem super bacana agora pro verão, é só continuar assistindo o vídeo Tá gente, então vamos começar Eu vou começar aplicando o Jumbo Milk da NYX na minha pálpebra móvel E abaixo da sobrancelha Agora eu vou usar, por cima do Jumbo, o Primer HD da NYX Só na pálpebra móvel Com o pincel de detalhe, eu vou usar esse glitter, esse pigmento aqui da Lamey, que é um verdinho, ó Bem clarinho Tá? Eu vou aplicar no canto interno do olho Até quase a metade A pálpebra tem que estar bem molhadinha com o Primer pra esse pigmento aderir certinho, tá? Agora eu vou usar com o mesmo pincel Esse outro pigmento aqui, que é um verde mais fosforescente, mais neon Tá? E vou aplicar na metade da pálpebra Sempre com batidinha, sem esfregar, tá gente? Agora com o pincel assim, chanfrado e gordinho Eu vou usar da paleta de cores neutras Eu vou usar essa sombra aqui Tá? Que é um verde oliva Então esse pincel é bom porque ele já faz o cantinho aqui, ó Tá vendo? Ó, ele já faz bem certinho o cantinho Então quem não tem muita prática, vale a pena investir nesse pincel Tá? E aí eu vou vir com o pincel de esfumar Vou pegar um pouquinho mais dessa sombra Aplicar aqui e vou começar a puxar ela Marcando meu côncavo Aí eu vou pegar e vou puxar a sombra verde mais clara por cima E depois vou puxar a verde bem clarinha por cima da outra Pra misturar bem essa sombra, tá? Agora dessa mesma parte da paleta Eu vou ocupar esse verdinho aqui É um bem clarinho, mas puxando pro verde Tá? Com um pincel de pálpebra assim, normal, pequenininho Eu vou aplicar essa sombra aqui Pra iluminar a minha sobrancelha E vou puxar essa sombra pra cá também Com os olhos fechados Eu faço um ponto de luz aqui com essa sombra Agora eu vou usar o delineador da Vult E vou fazer um delineado bem fininho Mais fininho que eu conseguir Agora a gente vai pra parte de baixo do olho, tá? Então eu vou pegar o meu jumbo da NYX novamente E vou pegar um pincel chanfrado maiorzinho, tá? Com o pincel chanfrado Eu vou pegar o jumbo Tá? E vou fazer essa parte de baixo do olho Vou aplicando o jumbo Agora eu vou vir com o primeiro pigmento que eu usei Vou pegar ele com o pincel chanfrado E vou aplicar Tá? Temos mais ou menos metade do olho Aqui embaixo onde a gente tá aplicando Você pode... Pode esfregar... Esfregar não Pode puxar um pouquinho, tá? Não precisa aplicar com batidinhas Agora eu vou usar aquele outro pigmento Tá? Verde mais forte Da metade até o... Da metade aqui até o fim do olho Agora eu vou vir com aquela sombra da paleta Aquela mesma verde oliva Essa aqui E vou aplicar no final do olho Tá? E vou vir com essa sombra de cima aqui Que é um pouquinho mais forte E passar um pouquinho por cima dela Mas bem no finalzinho mesmo Agora Rente aos cílios Eu vou usar esse lápis aqui Da Ruby Rose Ele é um número... 05 Tá? Que ele é um verde oliva Eu vou aplicar aqui, ó Bem rente aos cílios E agora eu vou vir com o lápis preto Toque de natureza E vou aplicar na linha d'água E aqui no cantinho Eu vou puxar um pouquinho Pra fora da linha d'água Agora eu vou usar o Curvex E vou usar a máscara de cílios Da Maybelline Nos cílios superiores e inferiores E inferiores Então, gente A maquiagem é essa Tá? Na boca eu usei esse aqui Que é o Rosa Chique Da VON Color Trend Que ele é um... Um rosinha Bem... Bem discreto Mas ele tem uma cintilância Tá? Meio metalizado E nas bochechas Eu usei o Pinched Da NYX Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Da maquiagem Tá? Porque é uma maquiagem Que fica muito bonita Você pode botar um brinco grande Assim E usar à noite Se você quiser botar um cantinho Mais preto Pode botar Que também fica bem legal Pra usar à noite Mas você pode usar tranquilamente Durante o dia Ainda mais agora no verão Que essas cores Fortes Chamatizas Vão estar super em alta Tá? Um beijo E a gente se vê No próximo vídeo E não esqueçam de dar um joinha Pra mim Tá bom?